Olá, muito bom dia! Bom dia pra você que tá na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Bom dia pra você em Iranduba! Mande um alô pro nosso querido Amaral, que tá lá em Iranduba, fazendo a reportagem especial pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência, você que tá aí pode ligar, pode participar, mande seu recado, mande seu beijo, pode mandar beijo que eu dou um beijo e peixinho, viu, minha gente? Faz a sua denúncia, entre uma denúncia e outra, manda um beijo que eu dou um beijo e peixinho pra você que tá aí em casa. Vou falar nisso, tem beijo aqui pra mandar um grande beijo pro Felipe Tomás, do São José, Dona Almira! Dona Almira, minha filha, você fez aniversário ontem, 73 anos, é a mãe da nossa querida Simone, conhecida na caravana do programa da comunidade, na caravana do agora, né? Simone, um grande beijo pra você, 73 anos, né Almira? Um grande beijo pra você e parabéns, viu? E você pode ligar, pode participar conosco pelo 98177 2096, e pelo nosso WhatsApp, e pelos telefones que estão conectados aí. Quem tá no telefone aí, Boa Nascimento? A Ingrid aí, a Vanessa acabou de passar por aqui, daqui a pouco vai pra lá também pra receber sua ligação, 3307-3951 e 3307-3952. Eita que o nosso agora impresso cada vez faz mais e mais dias aí, vai ganhando mais dias da edição de 959. Daqui a pouco a gente comemora mil edições aqui no nosso agora de hoje, terça-feira, 2 de dezembro de 2014, só 25 centavos em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. Olha só o que a gente traz pra você aí, notícia aqui no programa da comunidade também. Mulher é assassinada após denunciar vizinho à polícia. Essa é a manchete do agora impresso, e também é destaque hoje no programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, vai saber direitinho o que foi que aconteceu com a Amélia Brito, de 45 anos, que foi morta no Lagoa Azul, na zona norte da cidade. E tem também as semanas premiadas, que tá aqui, olha, nunca foi tão fácil ganhar uma moto. Você compra o jornal, preenche o cupom, pode participar, deixa o cupom aí nos pontos de coleta dos cupons, e responde a pergunta, que loucura você faria pra ganhar uma moto? O resultado dessa promoção vai ser no Agora É Festa. Fica atento à data, ao local, que a gente tá preparando tudo com muito capricho, pra você que tá aí, pra você que não perde um dia de programa da comunidade. Fica esperto, hein? Pra você que gosta de ficar sempre muito bem informado com as notícias da internet também, pode acompanhar a gente pelo portal. Olha só o que o Portal em Tempo de hoje preparou pra você. Vem aqui comigo. Coloca aqui. Coloca aqui nessa tela das boas notícias, a tela da boa notícia. Tá aqui, olha, esse aqui é o nosso jornal, no Portal em Tempo, que traz todos os destaques. Olha aqui. Mototaxista, volta aí, por favor, aquela imagem lá, por favor, diretor, do carro. O carro caiu lá no Igarapé da Contensa. A gente vai trazer pra você também esse destaque hoje aqui no programa da comunidade, você que tá querendo saber aí o que é que tá acontecendo pela cidade. A gente traz pra você, olha aí, ó. Mototaxista embriagado perde controle e tal. Isso aí porque ele vai mudando aí, vai trazendo. Produção industrial se mantém estável em outubro, diz o IBGE. A gente traz as notícias do jornal em tempo também. Corre ali, vai ali pra baixo, abaixa a mãozinha, abaixa a mãozinha. Tá ali, ó, o carro, né, que a gente vai trazer rapidinho pra você. Mostra aqui, por favor, diretor, o jornal em tempo ali, ó. Vai com a mãozinha ali, Rafael, na balada. A gente vai trazer aí os destaques do jornal em tempo. Você também tem os destaques do agora impresso. Tudo que você precisa saber aí no portal em tempo, você fica por dentro de todas as notícias do dia, da manhã, e de tudo pra você chegar ao trabalho. Olha lá o agora impresso. Você acompanha aí todas as edições do agora impresso. Adoro o agora impresso. Aqui o jornal em tempo de hoje. Todas as notícias aí de última hora, você fica muito por dentro com o seu portal em tempo. Que você acessa do seu celular, que você acessa aí do trabalho pra ficar bem informado. Cadê os vídeos? Clica lá onde estão os vídeos. E você fica sabendo que o agora, o programa da comunidade, também está lá no portal. Então, se você perdeu aí o programa da comunidade, você pode assistir aí no portal. Olha o jornal em tempo, nosso jet, todos os dias, 5 e 15 da tarde. Apresentado pela nossa chefe aí, Marcela Rosa, que já estava aqui dando os comandos na redação aqui. Eu começando o programa, ela ali conversando com a Luana e com o Eduardo. O Zé Carlos aí, trazendo todas as informações. Esse stand-up do Zé Carlos, que ele está falando agora aí, que ontem foi ao ar no jornal em tempo, é sobre o acidente de Itapauá, que a gente vai trazer informações atualizadas pra você, que está aí do outro lado hoje, viu? Cadê o agora? Vamos ver o agora aí. Esse aí foi o de ontem, né? O jornal que a gente fez ontem aí, levando as informações pra você. Dá pra pegar um outro aí com o Amaral Augusto, Ivan? Será que dá pra... não dá, né? Tem que pesquisar e não tem tempo. Mas tá aí, Maritana Santos, fazendo as últimas informações sobre o dia mundial de combate ao HIV, que foi notícia ontem aqui no programa da comunidade. Tudo que você quer saber. Tudo pra ficar muito bem informado, tanto as notícias da capital quanto do interior. Portal em Tempo tá aí pra você ficar muito bem informado. Mas, por enquanto, a gente vai trazer as notícias pra você do nosso agora de hoje. Então, você que está acompanhando a gente, olha só o que a gente vai trazer pra você hoje. Mulher é assassinada enquanto fazia os trabalhos domésticos da comunidade. No novo milênio, Zona Norte, a polícia suspeita de acerto de contas. A gente vai trazer informações pra você poder entender por que que ela foi morta e por que que a polícia, né, é suspeita de acerto de contas. E tem mais ronda policial no programa da comunidade. Laboratório de droga na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, é fechado pela polícia. Gente, cinco, cinco quilos são apreendidos e uma pessoa foi presa. E ainda, polícia descobre que um adolescente de 17 anos pilotava a lancha que se chocou em Itapauá e quatro, onde quatro pessoas morreram. Olha as informações atualizadas. E a gente também vai trazer pra você as últimas informações da criança que está internada lá no Joãozinho. Teve traumatismo craniano nesse acidente e continua internada no Joãozinho. E você não pode sair daí porque a gente vai trazer essas informações pra você. Carro despeca. Viu o que a gente mostrou ainda agora, ali no portal? Carro despeca. Cai, garapé na contência. A suspeita é que o motorista estava bêbado. Gente, presta atenção no que mais a gente diz aqui pra evitar andar e conduzir seu veículo embriagado. Olha só o que aconteceu. E a gente também vai trazer essas informações pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha o Preju e olha só a situação do motorista. A gente vai trazer pra você essas informações atualizadas ainda hoje no programa da comunidade do Agora. E ainda a denúncia da comunidade. Sabe que a gente não pode ficar sem falar da comunidade, hein? E hoje a denúncia da comunidade vem da Zona Norte. Buracos e falta de asfalto prejudicam moradores na rua Santa Terezinha, no Terra Nova. Ela já tá pronta? Tatiana Sobreda já tá pronta. Olha hoje o que tem hoje pra gente estar preparando pra você. Mesa Brasil vai trazer um monte de informações aí especiais. Tatiana Sobreda não podia deixar de conferir. Tatiana, o que vai trazer hoje aí? Coisa de Natal. Coisa de comida, ceia de Natal. Alguma coisa assim, né? Tô sabendo, hein? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, alegria, né? Bom dia sempre, sempre pra você que tá ligado aqui na tela do programa agora. Seja bem-vindo. E olha só, nós estamos aqui com a nossa unidade imóvel, Márcia, como você bem falou. Festas natalinas, tudo chegando. Você aí na sua casa sem muita opção. Então se prepara. Aquele lixinho, aqueles restos de cascas de alimentos que você jogava hoje, diretamente daqui desse local onde nós estamos, nós estamos no bairro da Aparecida, zona centro-sul de Manaus, precisamente no prédio do Mesa Brasil, que já funciona aí há quase 20 anos, 10 efetivamente já com toda a extensão para o país, onde atua em reaproveitamento de alimentos. Aqui você vai também conferir como você pode, além de incrementar a sua festa natalina, mas também ganhar um dinheiro extra e uma forma de se alimentar com qualidade. Não saia da tela. Programa agora que já tá no ar. Márcia, eu volto contigo porque comida, minha amiga, o bolso não vai nem pesar. Já já a gente volta. É com você. Já já a gente volta com a Tatiara. Ainda se dá muito bem esse pão. Eu duvido se a Mara Augusto não vai voltar de Iranduba de bucho cheio. Vocês são demais, olha. Vocês são demais. Olha, quando eu vou aí para essa comunidade, me tratam muito bem, mas eles dão uma sorte para encher a barriga que não tá no gibi não, né? Daqui a pouco eu volto contigo, Tatiana Sobreira. Daqui a pouco eu volto contigo. E você aí de casa, você que tá aí do outro lado, não saia daí, porque o programa da comunidade dessa terça-feira já está no ar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto